Olá meus amigos do canal Fênix Porta Aberta Estou novamente por aqui e novamente com um vídeo Este vídeo de hoje é um vídeo diferente É um vídeo especial Especial porque é uma situação de muita felicidade para mim Certo? Ele demorou para entrar no canal devido às circunstâncias administrativas aqui da minha casa Estava uma correria danada Mas algum tempo atrás Eu tive o prazer e a satisfação de ir até o Correio Agência do Correio E lá na agência do Correio Eu percebi que tinha lá um recebido Um recebido de Youtuber Gente, eu não sei assim como é que Não sei quem já recebeu um recebido do Youtube Digamos, ganhou alguma coisa da plataforma Youtube É uma sensação implacável Eu já tive algumas sensações dessas Que eu recebi alguns presentes de outros amigos Que já fiz vídeo que está no canal Mas a cada vez que isto ocorre Esse acontecimento te traz muita felicidade Porque quando você recebe alguma coisa de um amigo da plataforma Youtube Significa de que você foi visto De que você foi lembrado De que você é importante para aquela pessoa E você sabendo de toda essa situação Você se torna assim muito, muito feliz E é desta maneira que eu estou feliz aqui Por este recebido Que eu recebi Agora, vamos atento aos detalhes Porque se eu receber alguma coisa Deve ter aqui os dados Os dados Estão curiosos Certo? Bom Vejamos aqui Vou mostrar para vocês aqui Certo? Né? Se pega na câmera aqui, né? Aqui estão meus dados Né? Certo? Desse lado estão meus dados Né? E aqui, pessoal Desse outro lado Está o remetente Né? Correto? Então, né? Mandaram aqui para Luísio Ramos de Oliveira Estrada Municipal Friorico de Mello Número 7 Meus dados pessoais Tijugos do Sul Poboda Rincão Caixa Postal 47 É desta maneira que alguém mandou Um presentinho para mim, né? Quem que mandou? Né? Para esse Para essa caixa postal Liliane Moreno Né? Maisinha Lucimar B. Guimarães Né? É... 48 Serra Verde BH Número... É... M6 Acho que é número 6, né? CEP Tal, né? Está ali o CEP 31, 630 460 Pessoal É muito legal, né? Vamos aqui, ó Vamos ver aqui Então Minha amiguinha do coração Liliane Moreno Primeiramente Muito obrigado É... Muito obrigado Do fundo do meu coração Te peço desculpa aí É... Por esse recebido Estar sendo apresentado Agora no canal Haja visto Eu já recebi ele Há algum tempo atrás, né? É que está bem, pessoal Veja bem Eu penso da seguinte forma, né? É... Se você vai fazer alguma coisa Tem que fazer alguma coisa Bem feito, né? E eu não queria Simplesmente É... Fazer um videozinho aí É... Digamos Malfeito, né? Eu queria Fazer um video Bem feitinho Bem bonito, né? Deixa eu ver esse papelzinho aqui, né? Que é um papelzinho Que está escrito Acredito eu Alguma coisa Deve ser os dados Do correio, né? Olha aí Aqui deve ter, né? Vamos ver aqui Deve ser o... É... Realmente Aqui é a postagem, né? A declaração de conteúdo Lili Moreno, né? Lucimar Tá o endereço dela O destinatário, né? Certo? Ó... É... Belo Horizonte, né? Maisinha Aqui, ó Né? Pra vocês Observarem aqui Certo? Aí, ó... Tá? Então aqui Está datado De 2 de fevereiro, né? Ela colocou em 2 de fevereiro Lá, acredito eu, né? Chegou um pouco Depois aqui Pra mim, né? O que que diz aqui? Diz uma caneca de louça Enfim Eu não vou mais tomar O meu cafezinho em copo Vou tomar um cafezinho Numa caneca Caneca de louça Tá, mas essa caneca É uma caneca especial Porque ela pertence A um canal, né? Ao canal Né? É... Da Lili Moreno Lili Moreno Receita E... Quiz Curiosidade Gente, né? Esta linda amiga minha É que Que sempre me faz Muito feliz Sempre participa Das minhas lives Das minhas estreias Das minhas postagens Gente, amigo Tá aqui, né? E olha Eu sei que o pessoal Pode não acreditar, né? Mas eu só abro Eu só abro o recebido Quando eu Gravo o vídeo, gente Então tá totalmente Lacradinho aqui Vamos cortar Hum... Com a minha faquinha Minha faquinha mágica aqui Tá? Isto Aqui Quero ver Nossa Tá bem Dá bem lacrado Aqui o negócio Pera aí Isto Vamos cortar Tem que ser Não posso danificar O produto Como é que foi Embalado isso? Misericórdia Opa Ah Eu acho que é aqui Vou ter que cortar Aqui essa parte Aqui Não Isso aqui não dá Para cortar Toma Cadê a Cadê a pontinha Da É Pera aí Me ajuda aqui Gente Opa Nossa Nossa Mas Misericórdia Homem Agora Isto Aqui Era aí Que eu vou Eu vou chegar lá Eu vou Chegar lá Mas Gente Gente Ah Aqui ó Acho que é Corta aqui Essa parte Aqui Isto É Ó Não consigo abrir Meu presente Aí não dá Né Isto Ah é Soltou Não Porque pessoal Eu Cada um tem um estilo Né Eu não Ó A embalagem Para mim é essencial Né Vamos lá Tchan 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 Opa Olha Que chique Né Mandou numa caixinha especial Né Do correio Dentro aqui Tem uma caixinha Vamos pegar Vamos tirar Essa caixinha daqui Vamos colocar aqui Opa É O meu estúdio aqui É tudo improvisado Gente Né Então aqui Eu estou na frente Do computador Montei aqui Especialmente Um Um Meio de fazer Uma gravação Diferente Né Para Para mim poder 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 fazer Gravar Esse vídeo Não pode rasgar A embalagem Não pode rasgar A embalagem Porque É com muito carinho Que foi feito Né E eu Gosto de guardar Tudo Guardar o papelzinho Né Porque eu ainda vou montar O meu estúdio Gente E daí eu vou colocar Todos os meus recebidos Que eu ganhei Né Dos amiguinhos É Aqui da Da Plataforma Youtube Gente Olha que situação Inédita Né Eu estou aqui Abrindo Pessoal Isso é muito legal Né Imagina Eu estou abrindo Aqui um Um presentinho De De uma amiga Youtuber Né Isso é muito Legal Gente Né Que é Não é todo dia Né Que você recebe Alguma coisa Da plataforma Youtuber Né Olha Está bem embaladinho Aqui Está bacana Vamos cortar Espera aí Deixa eu cortar aqui O pessoal fica nervoso Comigo Né O pessoal aí Que muitas vezes É que Que eu recebo alguma coisa Rasga o pacote Não Pode rasgar Não pode rasgar nada Aqui Tem que ver Tudo bem certinho Né Então vamos lá Opa E Tiramos o papelzinho Inteiro Saiu o papelzinho Inteiro Aqui Opa Espera aí Deixa eu colar Aqui Agora Agora vamos aqui A essa parte Aqui Né É Olha Olha que bacana Não pode rasgar Né Opa Opa Hum Ha ha Oh Meu Deus Olha só Ha 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 Ai ai Maisinha Que lindeza Olha só Olha pessoal Olha só Olha só Tchau Tchau Opa Tá colado Não Não tá colado Opa Tchau 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 Ha ha Tudo bonitinho Tudo bonitinho Tudo bonitinho Uau Lili Moreno Receita Tem uma emojizinha Desse lado Ha ha Olha Olha aqui Vamos Como é que é Dá um close Dá um close Olha lá Olha Ha ha Desse lado Do meu lado Aqui tá escrito Lili Moreno Receita Tem um símbolo Do Youtube E virando Aqui Olha que graça Que lindo Obrigada Obrigada Por fazer Parte Da minha Cozinha Ah Certo Lili Moreno Receita Hum Deixa eu ver Deixa eu fazer Um test drive Aqui Faz o biquinho Lili Moreno Receita Poxa vida Amiguinha Um símbolo Do teu canal Um símbolo Da tua amizade Pessoa maravilhosa Gentil Inteligente Aprecio muito Seu canal Aprecio Seu conteúdo Aprecio A sua maneira De agir Aprecio Seus comentários Sabe Aprecio As suas respostas Quando eu faço Alguma pergunta Quando na minha Até na minha Irreverência Que as vezes Eu vou lá Brinco Lá no seu canal Nos seus lives E É sempre Muito divertido É sempre emocionante Ter você Como amiga Minha Isso é muito Gratificante Porque Não é Você não Ia mandar Um presentinho Para mim Se você Não tivesse Um pensamento Diferente Sobre a minha Pessoa Entende Então quando a gente Recebe um recebido É sinal de que Realmente a gente Tem valor Realmente valeu a pena Postar um vídeo Valeu a pena Ir lá Ir lá E curtir Fazer uma amizade Então Nós não fiquemos Só naquela parte De inscritos Tipo eu me inscrever No teu canal Você se inscrever No meu canal Para fazer número De inscrição Não Nós ultrapassemos Essa barreira Do inscritos Que ocorre muito Na plataforma Do YouTube Normalmente As pessoas Muitas pessoas Se inscrevem Daí você nunca mais vê No meu caso E no seu Foi lindo Foi diferente Porque Eu fui lá Conheci você Me inscrevi no teu canal Você se inscreveu no meu Nós fizemos amizade E a partir desse momento Da nossa amizade Nós demos Um prolongamento Né Nós Começamos a dialogar Começamos a debater Começamos a conversar Começamos a trocar ideia Eu aprendi Muito com você Estou aprendendo Muita coisa bonita No teu canal Né Nos dois canais Né O de receita Que é o Lili Moreno E O canal É Que eu adoro muito Aquelas perguntas Que você faz Tinha dez segundos Para responder Né E É muito emocionante Né Você é uma pessoa Guerreira Tá Você é uma guerreira Uma pessoa que não desiste Né E noto aqui Lili Que você é uma pessoa Grandiosa Por quê? Eu vou lá na live Da Vovó PS Vou na live da Cubinho Vou na live do Avinho Vou na Na outra live lá Da Rosa Negra Vou em várias lives E quem que eu encontro lá Lili Moreno Receita Né Certo? É Que curiosidade Por que que eu encontro? Porque você é uma ótima companheira É fiel Você não sabe o carinho Que eu tenho por você Por você compartilhar Às vezes As minhas lives É Compartilhar as minhas estrelas Olha Quando um amigo Compartilha um conteúdo da gente É esplêndido Claro que na plataforma Tem muitas situações Né Tem situações ali De De movimentação do chat Né Que Que as pessoas É Comentam Ficam movimentando o chat Tem o Sentido do joinha lá Que é um Uma demonstração de carinho De amizade Que a O vídeo está bonito Né É Tem o super chat Né É Que Que é um apoio ao canal Né E temos aí A janela membro Né Do qual você Tem a janela membro E eu tenho a janela membro Né Do clube de canais Né E daí você olhando em tudo isso Que eu falei Ali está a Kiss Curiosidade Porque eu já ganhei o joinha da Kiss Curiosidade Começou lá atrás Né Eu ganhei a inscrição da Kiss Curiosidade Eu ganhei o joinha da Kiss Curiosidade Eu ganhei o super chat da Kiss Curiosidade Eu ganhei O apoio do canal através da janela membro Do clube de canais Né Então você é membro do meu canal E eu sou membro do seu canal Nos dois canais Né Nós Temos essa Essa Múltipla É Digamos Amizade Então tudo que é possível Entre eu e você Está sendo feito dentro da plataforma E eu tenho certeza absoluta que Assim Que a nossa amizade é muito bonita É respeitosa Brincamos muito Nos divertimos muito Né É Já debatemos muitas coisas Muitas curiosidades Muitas né Porque o Fênix é sempre um pouco polêmico Nas minhas perguntas E tal Mas você sempre me deu Um destaque muito bom Né Sempre me tratou dentro de uma Maneira assim Gratificante Né Porque muitas vezes você tem uma amizade com a pessoa Mas aquela amizade é uma amizade assim Que ela não é tão extensa Né Entende E são poucas as pessoas que Na plataforma não são assim A gente tem milhares de escritos Né Dezenas de comentários Mas Relevante mesmo É diminuir bastante Né Verdade seja dita Muitas vezes a pessoa vem no teu canal Clica no joinha Vai embora Nem assiste o vídeo inteiro Né Muitas vezes a pessoa vai lá E nem participa Dos suas postagens Só É egoísta Só pensa nela Né E no teu caso No teu caso é diferente Você é uma ótima parceira Uma ótima amiga Uma ótima pessoa Né Demonstrou Na minha live Demonstrou em outras lives Que eu participei Eu já vi atitudes suas aí Em lives Que sinceramente Eu fiquei assim Né Muito gratificado Eu falei Poxa Como a Lili é bacana Como você é legal Né Nunca ouvi você reclamar Que Reclamar da 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 De alguma coisa Ou reclamar que as coisas não estavam Indo muito bem Né Você está sempre Positivamente Está sempre É Feliz Sempre contente Né E Sempre demonstrando Através das suas atitudes Uma Personalidade Incrível Né Certo Então olha Demorei um pouquinho Para fazer o vídeo Está aqui Né Ó Está aqui a caneca Né Uma caneca Que é o símbolo Do canal Do seu canal Né Demorei Para fazer um pouquinho O vídeo Como eu falei Eu queria fazer um vídeo Falando um pouco de você Mostrando você Para os meus amigos Mostrando Um pouco Do que eu sei Sobre você Né Eu espero Que a sua casa Seja abençoada O seu lar A sua família Né Que você obtenha O seu sucesso Né De direito Na plataforma Youtube Né Que você consiga Ultrapassar Todas as barreiras Que você encontrar Na sua vida Né As dificuldades Certo Certo Então É Não tem outra maneira Diferente Do que dizer Muito obrigado Lili Moreno Receita Muito obrigado Quiz Curiosidade Muito obrigado É Lili Como a turma Te chama Aí né E a gente chama Às vezes de Lili Às vezes chama de Quiz Quiz Curiosidade São dois canais Grandiosos Né Tá aqui Essa canequinha Maravilhosa Né É Eu brinquei Né Que agora Não vou tomar Mais café em copo Mas Lili do coração Eu Vou continuar Tomando meu Cafézinho Na Minha xicrinha Convencional É No meu copinho De praxe Aqui Que eu sempre tomo Nas lives Por quê? Porque eu não quero Correr o risco De Sofrer um acidente Quebrar minha Xicrinha Maravilhosa Né Minha lembrança Da plataforma Youtube Lembrança De uma amizade Que eu adquiri Com muito orgulho Né Então É Eu não vou Tomar café nela Para que eu possa Mantê-la Intacta Que às vezes Acontece umas proezas Aqui na minha casa Derrubo As coisas em cima do teclado Não mais Né E Eu quero deixar ela Para colocar no meu estúdio Né Quando eu montar o meu estúdio Fazer um Um painel Né Que nem o Ovo Nilson Tem lá Eu quero colocar lá Sua canequinha Né Num lugar muito especial Ali Né Para que Quando alguém me visitar Quando eu receber visitas Do Youtube Como eu recebi Do Lomito O EPC E outros Que eu Se Deus quiser Um dia virão aqui Eu dizia Olha Tá aqui Ó Esse aqui É um canal Este é um canal Tá Este aqui É uma Youtuber Maravilhosa Gente boa Confiável Né Fiel Né E outras qualidades Aí Lili Que vai Sabe Se eu Ficar falando aqui Eu vou ficar falando aqui Muito tempo Porque É Eu tenho muitas referências Boas de você Eu gosto da tua postura Gosto da maneira Como você fala Nas lives Né É Gosto da maneira Como você se posiciona Quando aparece Algum Algum debate Assim meio Né É Diferenciado Né E Enfim É muito bom Aí É Estar Ser membro Do teu canal E Nossa Uma felicidade imensa De você ser membro Do meu canal Né E eu ter Concretizado aqui Olha Veja bem Eu estou no estado Do Paraná Né Você está Em Belo Horizonte Né Então Imagina só Né A distância Que tem entre a gente Né É Digamos Física Porque Eu estou no estado Do Paraná Você está lá em cima Né Em BH Então É uma distância Longíncula E ao mesmo tempo A gente está Tão perto No coração Tão perto Na amizade Tão perto Na comunicação Né E Isso é maravilhoso Gente Né Então Neste vídeo Aqui Além de Te agradecer De mil maneiras Né Que Eu gostaria De fazer Ainda digo Aqui Né Para quem está assistindo Esse vídeo Faça parte Do canal Quiz Curiosidade O do canal Lili Moreno Por que Se você quer Uma amizade Boa Se você quer Uma amizade Sincera Não aqui Se você Se você quer Ganhar inscrito Então se inscreve Num monte de canal Agora se você Quer uma pessoa Realmente amigo Seu Uma pessoa Que vai te apoiar No teu canal Que vai estar Com você Né Então Seja amigo De Lili Moreno Receita Né Sendo membro Dela Sendo amigo Dela Você pode Até virar Membro Do canal Que nem Eu E se você Fizer isto E você Permanecer Com ela Né Uma fidelidade De um ano Você Ganhará Um símbolo Do canal Dela Né Que é Uma coisa Linda Maravilhosa Gente Eu não estou Falando De valor Financeiro Ah mas é uma caneca Não Não é uma caneca Gente É um símbolo Do canal De uma De uma Youtuber Que você Pode pôr Aí no painel Do seu estúdio De gravação Vai ficar bonito Né Perdão Eu já tenho Aí alguns Né Alguns recebidos Maria Receita Do Dia Secretária Vip do Amor É Clubinho Das Gurias E alguns Recebidos Virtuais Que eu tenho Né Vovô Nilson Né Nossa Isso aqui Vai ficar Muito bonito Junto com a Plaquinha do Vovô Nilson Junto com a Toalhinha Lá da Da Maria Né Que O docinho Eu comi tudo E junto Com o desenho Da Laurinha Que faz parte Do clubinho Lá Que eu recebi Que está com Muito carinho Guardado Né Então Tudo que eu Recebo Não importa O tamanho Não importa O valor Financeiro Tudo que eu Recebo De presente É de uma Felicidade Astronômica Tá bom Minha amiguinha Olha É Sabe que eu Falo bastante Não tem como Né Eu sou de falar Bastante Né Uma situação Assim Que eu acho Que marca Muito a sua Pessoa É Você é direta Você é Objetivo Você tem Uma qualidade Que eu admiro Muito Nas pessoas Que é Não ter papas Na língua Você vai lá E fala Mesmo No pavio Tá Eu vou destacar Você dessa maneira Então Eu te admiro Por isso Te admiro Pula pessoa Que você é E Muito obrigado Do fundo do meu coração Tá Respeitosamente Um beijinho Na sua caneca Aqui Certo Estendo Minhas cordialidades Ao seu esposo Enfim Toda a família A família Sua Por aí E que você Faça muito sucesso Que Deus te abençoe Que nós Possamos trocar Mais Dialogar Mais Possamos Interagir Cada vez mais Na plataforma Youtube Que possamos Talvez Um dia Nos conhecer Pessoalmente Se isso For possível Quero que você Saiba que Aqui a residência De Fênix Porta Aberta Está de portas Abertas Para receber A sua visita A A Né Você será Muito bem recebida Se um dia Pudere Ou tiver Essas condições De você vir até aqui Né Será um imenso Prazer em recebê-la Né Se um dia eu tiver A oportunidade Tiver as condições Né É Eu A visitarei Com certeza Você é uma pessoa Que está Como é que a gente fala Está nos top 10 Você é uma pessoa Que eu Tipo o Big Brother Uma pessoa Que eu gostaria De conhecer Lá fora Né Entende Como é que o pessoal fala Uma pessoa está fechada Na casa Gosta de conhecer Lá fora Né Então você é uma pessoa Que eu gostaria De conhecer Pessoalmente Gostaria mesmo De coração Porque eu sou uma pessoa Muito legal Né Respeitosamente Todo o meu carinho Pra você Né Obrigado por ser membro Adoro os seus amigos Você tem muita amizade Na plataforma Adoro os seus amigos Sou muito Sou amigo De muitos amigos seus Porque você só escolhe Gente Maravilhosa Pra ser Seus amigos Né E Muito obrigado No fundo do meu coração Né Deus te abençoe Muito Né Vamos aguardar aí As possibilidades Talvez um dia A gente te conhecer Pessoalmente Né Agradeço aqui Pessoal Nesse final de vídeo Aqui Agradeço aqui A presença Do pessoal Que vier Ver esse vídeo Que vier Conhecer um pouco Da história De Fênix Porta Aberta Quiz Quiz Curiosidade E Lili Moreno Receio Então quem veio Conhecer essa história Esses poucos minutos Que a gente conversou Que eu estou falando Aqui Né E gostou Achou interessante Seja um amigo Desta Grandissíssima Amiga Minha Lili Moreno Ou Quiz Quiz Curiosidade Que são dois canais Que eu Super indico E acho que Se você quer Uma amizade Boa na plataforma A oportunidade É essa Estará aqui Na descrição Deste vídeo O link Dos dois canais Que essa Amiguinha minha Tem Então você pode Ir lá Clicar lá Fazer amizade Falar Eu vi lá O presente Que você mandou Para o Fênix Achei lindo Né E eu estou aqui Fazendo amizade Com você E tal Eu tenho certeza Meus amigos Que vocês Não vão se arrepender Porque quem já é Amigo dela Né É Sabe o quanto Ela é Maravilhosa Tá bom Lili Eu acho que já falei Muito Né Como o Fênix Porta Aberta Fala Gente do céu Beijão Né E vamos colocar Aquela Aquela Aquele final Né Talvez De uma forma Um pouquinho Diferente Né Lili Moreno Receita Se Deus quiser A gente Sempre vai ser Amigo Se Deus quiser Tá bom Beijo De Fênix Porta Aberta Tchau Tchau, tchau.